O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. E você já imaginou limpar a água dando choques nela? Pode parecer estranho, mas uma pesquisa na UFPR em Palotina está testando a tecnologia e melhorando sua eficiência. Música Elemento básico para a vida, a água é também um recurso indispensável para diferentes tipos de indústrias. Mas nesses processos dentro das cadeias produtivas, a água pode sofrer contaminação e cabe à própria indústria fazer a limpeza dela. A pesquisa do professor Maurício Romani da UFPR tem desenvolvido uma tecnologia diferenciada para o tratamento desses efluentes. Mas aqui o processo é um pouco diferente. A separação dos compostos tóxicos acontece através de descargas elétricas. Esse é um processo chamado eletrocoagulação e ele é um processo focado à remoção de contaminantes de meios aquosos. Então, principalmente de meios aquosos de efluentes industriais. Neste experimento, duas placas de alumínio são colocadas em paralelo e uma corrente elétrica é aplicada sobre elas. A água contaminada passa a sofrer um processo chamado de eletrólise, ou seja, há uma separação das moléculas de oxigênio e hidrogênio. Isso gera uma coagulação que carrega para a parte superior do reservatório os contaminantes presentes na água. Apesar da técnica não ser nova, ela foi pouco estudada e não é explorada comercialmente. Um cenário que pode mudar a partir de pesquisas como essa. Está difícil de estimar quanto vai vir na fatura de energia elétrica ainda de uma indústria que venha adotar esse tipo de processo. E isso gera uma inibição em relação a esse produto. Então, as pesquisas também estão aí para conseguir suprir essa falta de conhecimento desse processo. Neste estudo, está sendo criado um modelo matemático para descrever o potencial dessa técnica e, a partir dessas medições, melhorar ainda mais a sua eficiência. A partir de simples medições que você consegue, com voltímetro e amperímetro, realizar, conseguir estimar a performance dessa remoção, você barateia mais um indício para baratear e tornar essa tecnologia mais competitiva. A Olimpíada Paranaense de Matemática está com inscrições abertas para coordenadores locais. Eles serão responsáveis pela organização e aplicação das provas na primeira etapa da competição realizada nas escolas. Podem se inscrever professores de instituições públicas e privadas e existem três níveis de competição para os estudantes, que contemplam desde o sexto ano do ensino fundamental até o ensino médio. A iniciativa busca premiar e incentivar os estudantes em aprender matemática. No ano passado, a Olimpíada Paranaense recebeu mais de 11 mil inscrições no Estado e premiou 136 estudantes. Para mais informações e para fazer a inscrição, basta acessar o site www.mate.ufpr.br.oprm Os servidores da UFPR poderão, nos próximos meses, acompanhar uma série de cursos sobre educação híbrida, promovidos em conjunto com a coordenação de políticas públicas da integração da educação à distância, a pró-reitoria de graduação e a pró-reitoria de gestão de pessoas. A educação híbrida é um conceito de aprendizagem que engloba experiências de aulas presenciais e remotas. Os temas dos cursos abrangem a produção de vídeos interativos, inglês como meio de instrução, entre outros. Podem acompanhar os cursos tanto professores quanto demais servidores da instituição. Para mais informações, acesse o site da Progep. E crianças de uma escola infantil receberam ovos de Páscoa durante um culto ecumênico realizado no Hospital de Clínicas. Nessa quinta-feira, o Hospital de Clínicas da UFPR realizou um evento em comemoração à Páscoa. O evento trouxe crianças da comunidade para trazer um pouco de alegria para o ambiente hospitalar. As crianças estudam em uma escola vizinha do hospital e fizeram uma apresentação para celebrar a data. Elas também receberam ovos de chocolate dos amigos do HC. Para se comemorar com alegria esse momento da Páscoa, despertar nas crianças essa fé, a religiosidade. A vice-reitora da UFPR, professora Graciela Bolzon, esteve presente no evento e lembrou a importância do tratamento humano dentro do hospital. Aqui se trata de enfermos, de pessoas que precisam de levar uma palavra, seja de um pastor, seja de um padre, ou de um luterano, de qualquer das religiões, para trazer a paz, o amor, a confiança e a fé. Então, eu queria aproveitar essas palavras e desejar para todos uma feliz Páscoa e espero que ressuscite o amor, a solidariedade, a compreensão e a esperança em cada um de nós. Na última segunda-feira, no dia 15 de abril, um incêndio atingiu a Catedral de Notre-Dame em Paris. A suspeita é que o fogo tenha começado por causa de obras no telhado da Catedral, que foi inteiramente destruído, junto com parte da abóbada e da torre mais alta. No geral, a estrutura do prédio resistiu e a maior parte das relíquias da Catedral foram salvas, mas os danos ao patrimônio histórico e cultural são inestimáveis. A Catedral de Notre-Dame foi construída entre os séculos XII e XIV e foi palco de diversos eventos históricos de Paris e da França, como a coroação de Napoleão Bonaparte e a beatificação de Joana d'Arc. Além disso, ela é um marco da arquitetura gótica medieval e da memória da Igreja Católica. E para falar um pouco mais sobre a importância histórica e cultural da Catedral de Notre-Dame, convidamos a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da UFPR, professora Marcela Lopes Guimarães. Marcela é doutora em História pela Universidade e é especialista em História Medieval. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Então, para começar, a Catedral é uma construção muito antiga e que marcou a arquitetura gótica medieval. O que a estrutura dela pode revelar sobre o período? Em primeiro lugar, eu acho importante a gente conceituar o que é uma catedral. Uma catedral é a igreja principal de uma diocese. E o que é uma diocese? É uma unidade territorial da igreja. Então, uma catedral medieval, uma catedral gótica, nos remete àquele destino ascensional, vertical. Quando a gente pensa numa catedral gótica, nós pensamos em arcos ogivais, nós pensamos em rosáceas, em vitrais. Aliás, as rosáceas são algumas das peças mais extraordinárias numa catedral medieval, porque ela filtra o sol e produz dentro da catedral efeitos ópticos extremamente interessantes. Isso é um geral, né? Mas cada catedral tem o seu formato, tem as suas especificidades. Isso é muito importante. Agora, o que a catedral revela sobre os modos de viver na Idade Média? Em primeiro lugar, como você falou, ela foi construída entre o século XII e XIV. Nesse período, que é até maior, o período do gótico vai até o século XVI. Mas nesse período dos séculos XII, XIII, o que o esplendor do gótico nos revela? Nos revela um período de expansão, de expansão demográfica, de progresso econômico. Uma catedral para ser construída mobilizava energia da cidade inteira. Ela não é obra de um setor da sociedade. Então, a catedral fala para nós sobre o mundo do trabalho, sobre as corporações de ofício, sobre o trabalho de mestres vidreiros, de mestres construtores. Também fala para nós sobre educação, porque junto à catedral havia escolas catedralícias. Então, fala sobre soluções arquitetônicas muito importantes. Então, a catedral é um edifício tagarela, conta muitas coisas sobre os modos de viver do passado, sobre técnica e sobre sociabilidade. E o período medieval, no senso comum, ele é muito associado ao período das trevas, como se fosse algo fechado em si mesmo, aquele período. E qual é o perigo de fazer esse tipo de associação? É um perigo e é imenso, né? Quando é que a Idade Média começou a ser encarada dessa forma? Na Idade Média. No final da Idade Média, os humanistas italianos começaram a pensar que o tempo que os separava do conjunto de modelos que eles consideravam extraordinários, que eram os modelos da tradição clássica, o tempo, portanto, que separava esses humanistas desse tempo clássico seria um tempo médio, mediano, a Idade Média. Então, na própria Idade Média, no final da Idade Média, começou esse batismo pejorativo do período, né? E depois, alguns séculos depois, no período iluminista, aí sim, o prestígio dos iluministas só colaborou para o prejuízo da Idade Média, porque eles não gostavam da Idade Média, né? O romantismo, por sua vez, vai reabilitar bastante a Idade Média. Na verdade, quando a gente estuda, a gente não pode menosprezar as camadas de leitura que essas épocas, que séculos, construíram a respeito do medievo. Mas a gente precisa procurar um outro olhar, assumindo, convocando essas camadas de leitura, buscando as fontes, os documentos, que são textos escritos, que são vestígios da cultura material, lugares, prédios, edifícios, como a Catedral de Notre-Dame. Então, é o olhar novo para esses vestígios que pode conduzir a gente a um conhecimento mais alargado, menos cheio de prejuízo, digamos assim, e preconceito sobre um período tão rico. Nós estamos hoje numa televisão universitária, não é mesmo? E quando foi que as universidades nasceram? Elas nasceram no período medieval, não é? Elas nasceram tais quais nós as conhecemos, inclusive com um estudo organizado, com titulação, com mestres, com alunos, com biblioteca, não é? Isso tudo nasceu no medievo. A tradução dos clássicos se discutia nas universidades medievais Aristóteles. Aristóteles não foi descoberto no Renascimento, não é? O homem medieval já tinha traduzido essas obras, não é? Então, quando a gente olha para o medievo com os olhos de, de fato, de quem quer descobrir, com olhos novos também, mas assumindo as camadas de leituras, eu acho que a gente pode se surpreender e transformar esse período que é mal visto como Idade das Trevas num período de muita luz. Aliás, no gótico, Deus era luz. Então, a gente precisa, de fato, de uma outra perspectiva sobre a Idade Média. Perfeito, professora. E a construção da catedral, ela durou quase 100 anos e passou por várias restaurações ao longo dos séculos. E qual que é a importância para a história de preservar essas estruturas antigas que guardam o trabalho de vários construtores e arquitetos? Olha, no dia seguinte do desastre da Notre Dame, um grande amigo medievalista, professor da Unifesp, concedeu uma entrevista à Band News, falando a respeito de um aspecto que eu considero que tem tudo a ver com a pergunta que você me faz. A catedral é uma memória técnica. Nós, com toda a nossa tecnologia, estamos muito longe de desvendar os segredos das construções do passado. Então, a edificação, uma catedral viva, portanto, aberta, plena, oferece para nós uma visão privilegiada de nós estudarmos soluções que foram encontradas para erguê-la. E quando a gente perde uma coisa dessas, nós estamos privados do conhecimento, do acervo técnico do qual nós precisamos. Certo. E o que a catedral de Notre Dame, ela representa, representou e ainda representa para a cultura e para a memória da Igreja Católica? Veja, como eu falei antes, a catedral, ela é a igreja principal de uma diocese. Ela é o coração de uma série de funções. Falei de escola, por exemplo, as escolas catedralistas. Mas ela é, essencialmente, um edifício religioso. E a Notre Dame, em especial, é um edifício religioso vivo. As pessoas vão até lá visitá-la por uma série de razões, razões turísticas, tanto de um turismo cultural quanto não. Por curiosidade. Mas nós podemos assistir missas na Notre Dame. Eu tenho uma memória muito bonita. Em 2011, eu assisti a uma missa ao lado de meu pai, na Notre Dame. Então, é um edifício, portanto, vivo. É um edifício cuja função principal é religiosa. Eu acho que as pessoas viram que, logo depois que a catedral ardeu, havia uma série de católicos próximos à catedral, entoando cânticos. Nós não podemos esquecer que domingo passado foi o domingo de Ramos. Portanto, a catedral ardeu na Semana Santa. Isso gera uma comoção bastante grande. Nós estamos vivendo a Semana Santa, que vai terminar quanto? Na Páscoa, no outro domingo, depois do domingo de Ramos. Então, a catedral sofre esse desastre no momento do calendário, particularmente muito tocante, muito especial para os católicos. Uma outra coisa interessante é que a catedral é consagrada à Maria, mãe de Jesus. E, no período gótico, nós temos um grande prestígio do culto mariano. O culto mariano, ele legou, ele inspirou uma série de manifestações extremamente interessantes no medievo. Por exemplo, esculturas, afrescos e também a literatura. Nós conhecemos, portanto, um cancioneiro formado por mais de 400 poemas consagrados à Maria, que são as cantigas de Santa Maria. E essa igreja, a Notre-Dame, é uma igreja consagrada justamente à Maria, cujo culto foi tão importante durante o período gótico. Certo. E também, recentemente, no Brasil, a gente teve o incêndio que destruiu grande parte do Museu Nacional, a maior parte. E de que maneira a perda e a não preservação dessa memória impacta na humanidade? É um impacto imenso. Nós ainda estamos de luto. As nossas perdas são substancialmente maiores, inclusive. Por que nós levamos as crianças aos museus? Por que nós, professores, nos mobilizamos, organizamos aulas-passeio com os nossos adolescentes, com os nossos jovens? Porque nós acreditamos que, ao levar as crianças, os jovens, a nós mesmos, a esses espaços de memória, nós reencontramos peças importantes do nosso passado, da nossa história. Quando a gente se reconecta a uma história maior do que a nossa vida, a nossa responsabilidade cresce. Nós temos uma responsabilidade com o antes e também uma responsabilidade com o depois. A destruição de vestígios nos priva de peças importantes de quem nós somos e inviabiliza ou dificulta a construção, a consolidação de um sentido comum. E quando eu falo comum, eu não estou dizendo o ordinário, o sem especificidade. O comum que nos remete é a comunidade. Então, perder peças importantes desse sentido comum significa perder um pouco de quem nós somos, da nossa identidade. Muito obrigado, professora, pelos esclarecimentos e pelo seu comparecimento aqui. Obrigada a vocês. E vamos ver como é que fica o tempo para o final de semana. Uma massa de ar mais estável mantém o sol brilhando em todo o estado nesse feriado. Mesmo assim, amanhã começou fria na região de Curitiba, com mínima de 11 graus. No sábado, as temperaturas sobem um pouco, mas há um predomínio de nebulosidade no oeste. Toledo tem máxima de 28 graus e Palotina 31. No domingo, as nuvens avançam por todo o Paraná, mas sem mudança nas temperaturas. Jandaia do Sul tem mínima de 19 e máxima de 27 graus. O feriado de Páscoa vai contar com muitas atrações para quem vai ficar em Curitiba. Confira agora na nossa Agenda Cultural. O Teatro José Maria Santos é palco da peça Dezembro, que foi sucesso no Festival de Curitiba e agora faz uma temporada gratuita. O espetáculo se passa em um futuro próximo, em que o Chile está em guerra contra o Peru e a Bolívia e trata de temas como xenofobia, família, nacionalismo e política. As apresentações começaram no dia 18 de abril e acontecem até o dia 5 de maio, de quinta a domingo, às 8 horas da noite. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no teatro uma hora antes de cada sessão. E o feriado de Páscoa traz programações para as crianças. O espaço Faz de Conta, que fica no piso 1 do Shopping Estação, vai ter uma programação especial neste sábado. Às 4 ou 6 da tarde, as crianças poderão participar de uma oficina de confecção de orelhinhas de coelho. Também vai ter camarim de pintura facial e distribuição de ovos de chocolate. As atividades são gratuitas. E para quem curte cinema, o Cine Passeio exibe o filme Suprema, um retrato ficcional da juíza Ruth Bader Ginsburg, a segunda mulher na história a integrar a Suprema Corte dos Estados Unidos. O filme retrata as dificuldades de ser uma mulher em um ambiente predominantemente masculino e a luta pela igualdade de gênero. Os ingressos custam R$ 16,00 e R$ 8,00 de quinta a domingo e R$ 12,00 e R$ 6,00 nas terças e quartas. Esta edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto